Meu irmão e minha irmã, hoje dia 12 de janeiro, sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a Palavra de Deus do Evangelho segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que Jesus continua curando. Hoje realiza esta cura grandiosa, uma cura do espírito e também do corpo. Nós vemos que também os mestres da lei já começam a perceber que Jesus, que a fama de Jesus está crescendo pelas curas, pelos milagres que Jesus fazia. Jesus primeiro cura o espírito daquele homem, para demonstrar qual é o real objetivo da sua missão aqui nesta terra. Jesus veio recordar o perdão dos pecados, veio trazer o perdão dos pecados. O plano de salvação de Deus tem como meta isto, perdoar os pecados do ser humano. Porém, Jesus cura também o corpo daquele homem. Uma coisa que para Jesus era fácil, por isso Jesus primeiro cura o espírito, porque é só Deus que pode curar o espírito. A cura física Jesus também realiza, mas é uma coisa mais simples. Vem em segundo lugar. Jesus traz a plenitude de novo para aquele homem, faz com que ande com as próprias pernas, faz com que não dependa mais de outras pessoas. Nós vemos que Jesus recorda ao ser humano que Deus quer o ser humano pleno, com vida e vida em abundância. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Nós ouvimos ao longo de toda esta semana diversas curas que Jesus realizou sempre ali, na cidade de Cafarnaum e nas redondezas. Isso quer dizer não tanto que as pessoas que estabeleceram pessoas de fé. De fato, Jesus vai dizer mais para frente que Cafarnaum não acolheu bem a sua missão, não o acolheu bem. Pelo contrário, quando Jesus realiza em um lugar muitas curas, quer dizer que aquele lugar era um lugar onde tinham muitas pessoas doentes. Era um lugar que excluía muito as pessoas. Era um lugar que afastava as pessoas doentes do centro. Por isso Jesus ali realiza tantos milagres. Então sou chamado a perguntar-me, o lugar onde eu me encontro atualmente, seja a minha casa com os que moram comigo, seja os meus parentes próximos que estão na mesma cidade que eu, por exemplo, seja o meu emprego, seja o meu ambiente de escola, de faculdade, como está? Precisando também do intervento de Jesus? Precisando também que Ele venha e cure e restaure as pessoas? E se isso acontecer, é sinal de que o ambiente onde eu estou não é sadio, não é sã. Porque se fosse, Jesus não precisaria vir para curar de doenças e enfermidades. Como está o ambiente no qual eu me encontro? E mais, quando nós vemos que Jesus coloca próximo pecado e paralisia, Jesus está dizendo que o pecado nos paralisa. E isso nós todos podemos experimentar cada vez que nós pecamos e cada vez que nós aprofundamos no pecado e no erro. O pecado nos paralisa. Paralisa as nossas pernas, não as pernas físicas, mas paralisa as pernas da nossa fé. Nos fazem não com vontade mais de irmos até os irmãos, não mais com vontade de irmos até Deus. Ficamos paralisados em nós mesmos, apenas contemplando aquele mal que nós praticamos. Isso é o diabo que faz com a gente. Deus nos quer livres de toda paralisia, nos quer de cabeça erguida, nos quer caminhando atrás do Seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nos recordemos sempre, Jesus veio para curar-nos de toda paralisia e de todo pecado. Que a gente, então, não tenha medo de nos aproximarmos de Jesus e pedirmos, Senhor, cura-me dos meus pecados, cura-me das minhas paralisias. Lembrando sempre que aonde é plena a misericórdia e o perdão de Deus é porque os pecados também eram muitos. Que eu não me canse de pedir perdão e de pedir que Jesus me cure, cure o ambiente no qual eu me encontro. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início deste novo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.